Relacionamento, eu fui casado 3 anos e encontrei Jesus e me separei. Não é ruim casar, a partir do momento que você não casa com demônios, sabe? Chega em casa e fala, amor, eu tenho pra jantar. Só que eu fui casado, você casado, você cria uma intimidade que você pode olhar um pouco maior do que quem namora. Eu tinha muita intimidade com ela. E eu reparei que na intimidade você tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que na hora que a gente ia transar, quando tina... Eu podia pedir pra minha mulher tirar o sutiã dela. Eu tinha essa intimidade. Falaram, mas pode tirar o sutiã e ela vai tirar. Porque num primeiro encontro você não pode pedir pra mulher tirar o sutiã. Não é num tira no primeiro encontro. Você que tem que tirar. A mulher olha pra você e fala, não sou puta. Porque ainda te dá a primeira vez, ela tem que tirar o sutiã, não sou assim não. Porque a gente não sabe tirar o sutiã. A gente não sabe pra vocês. A gente ainda tem que tirar o sutiã beijando vocês. A gente pode tirar a mulher de calça e falar, você pode tirar... Ah, cara, não. A gente tem que tirar o sutiã beijando aí, que parece um retardado. Isso aqui, ó. Opa. Ele não tem dois pra esquerda. Aí eu quero ficar puta e tira a tua mão. e o sutiã bula. E não gosta porra de um dedo e o sutiã pula. Não é que porra de um dedo eu ainda sou eu. Que poder é isso? Corrior ess. Qual bai é essa? Qual bai é essa? Qual bai é essa de uma serra? Qual bai é essa de uma serra? Não, é launcher? do mundo, é que vocês estão transando nessa mesma empresa. Mulheres, quando vocês estão nessa posição, todas vocês, todos, vocês olham para trás, todos. Eu não sei que caraca vocês olham para trás, não dá para ver nada. Não dá para ver, olha isso aqui, olha isso aqui, não dá para ver, não dá para ver, não dá para ver, é que caraca eu vou eu acho que vocês olham para trás, vocês acham que só para ver se o cara não mudou, sabe? Estou estraída, vai que mudou o cara, aí vocês olham para trás, a gente espera que vocês vão falar coisas que a gente nunca espera, umas coisas que a gente, porra, não esperava por isso, sabe? Tipo, a mulher está aqui, aí ela vira, você imagina que ela fala, isso isso, olha o braço, olha o braço, olha o braço, você esqueceu, porque você tem intimidade com ela, e aí vem o lado ruim de ter intimidade, e aí você espera que ela fala tudo, ela fica aqui, olha o dia, olha o dia. Amor, está chovendo, você atira as outras. Amor, eu vou te abençoar tudo, eu vou te abençoar tudo, eu vou te abençoar tudo.